Atenção mortais, isso é um aviso interdimensional, o mundo inteiro corre um sério risco de acabar esta noite, os astros se alinharam e as profecias se cumpriram, está chegando na terra um ser denominado como o destruidor de mundos, um ser mais poderoso que todos os outros que vocês já viram, uma verdadeira ameaça, estão falando de alguém que veio de outro mundo para destruir tudo, com um poder nunca antes visto, que vai muito além da compreensão humana, ele está chegando para acabar com todos vocês, se preparem, o fim está próximo vem aí DJ Grafixxp, o destruidor de mundos A magia, está me chamando DJ Grafixxp O destruidor de mundos Já deixei bem avisado, eu sou aqui pro amor, mas se quiser putaria, é só chamar que eu vou com medo na boca delas, não me leve a mão se quiser preferência bota o anel no meu Se quiser preferência bota o anel no meu A magia, está me chamando Bem-vindo ao Clube da 17 Você está em Paraisópolis DJ Grafixxp, o destruidor de povo Se tu não conhece, se tu não conhece Esse é o baile onde tudo acontece Esse é o baile onde geral se diverte Acende o sinalizador, balança o ambrelo e liga o flash Hoje é aniversário do baile da 17 Hoje é aniversário do baile da 17 O som alto invade a madrugada Estamos no baile 17 Comunidade de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo Focadão é famoso Trai banqueiros de todos os cantos da cidade Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua bunda ardeiro Vou dar tapar pra caralho E vou socar tudo dentro Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua bunda ardeiro Vou dar tapar Caralho Vou socar Lança cuba, lança, 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 cuba, lança Quero ver com balança Tua amiga tá muito louca e tu também tá querem ela Tua amiga tá muito louca e tu também tá querem ela Olha pra mim as duas Vem joga na xereca Olha pra mim as duas Nem soca, nem soca, nem soca, nem soca, nem soca, nem soca, nem soca na xere Nem soca, nem soca, nem soca, nem soca, nem soca na xere A novinha tá loucona desse baile não se esquece Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Tua Sabe onde tu tá? Tu tá aqui Ela falou que é um DJ, vamos ver se procede ajoelha E faz uma chupeta na dezessete Ajoelha, faz uma chupeta na dezessete Ajoelha, faz uma chupeta na dezessete Dezessete, dezessete, dezessete Dezessete ajoelha, faz uma chupeta na dezessete GG Grafite XP Você está em Paraisópolis Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto GG Grafite XP Não adianta fazer cara feia Não adianta ficar bolado Tô com mena do irmão Pirei o teu cuingado Tô com mena do irmão Pirei o teu cuingado Tô com mena do irmão Tô com mena do irmão Tô com mena do irmão Quando bate a onda da droga Ela fica soltinha Vamos sentadinha Imagine uma ruína Eu acho que você não vai gostar Fala,ストation Eu gosto da música Tô com mena do irmão Eu gosto da música Tô com mena do irmão Tão com mena do irmão Formam mena do irmão Formam mena do irmão Corvei-se diante do Destruidor de Mutos Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita a DJ Rapia XVI DJ Krofi XVI Me falou que tá brincando pro quebrou toda semana passada Chegou na hora do almoço em casa do coro Ela não sabe o que ela foi jantada Coitada, ela tem o cachigo Coitada, ela tem o cachigo A piranha foi pro Jani pra vir pra favela pra senta no feed Coitada, ela tem o cachigo Coitada, ela tem o cachigo Delícia P Frauplum Seita no print Quando o VK mandar Vai descendo Vai subindo Quando o Grafo mandar Vai descer Vai descindo Descindo Descin, 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 descin Descin, 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 descin Descubi, descin, des tive Descubi, descin, desculpa Oi meninas! Vai pegando a visão, mano Aê, é o de grafixxpain É o brabo do Mandela, mano Vamos que, vamos que o moleque tá avançado Quem, quem é grafixxpain Hoje eu tomo ódio, tô na neurose com a filha da puta Eu boto na boca dela, ela tira e bota na boca Eu boto na boca dela, ela tira e bota na boca